Fala aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Marcos Games e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E bom galera, se eu vejo aqui, desculpa pela voz que eu tô com muitas fotos aí, atualização 0.17.0 Eu vou mostrar pra vocês uma coisa bem rapidinho aqui mano, que é pra não deixar vocês muito ansiosos Olha, vocês veem, tem ali ó, barra de FPS agora, tá em 22 FPS Eu tô aqui, eu já joguei mano, galera, vocês vão gostar do que tem mano Olha isso mano, chegou bloco novo Olha, aquele negócio lá do Tender Aí também tem aqui ó, a cabeça do Tender, o baú do Tender Tem aqui ó, peraí, aquele negócio, peraí Olha, Elytra galera, a Elytra mano A Elytra, pra vocês não dizer que é mentira Tem Elytra Aí também chegou aqui Ender Pio e Ender 7 Ela leva você até o portal, olha Você joga ela até o portal do fim E também galera, chegou ao mundo de 250 blocos de altura Não sei se é 250, mas só sei o que eu fiz aqui ó E passou de 250 blocos, que era o que era Não, quer dizer, passou não né Era de... Não sei galera, mas eu tô muito ansioso pra mostrar pra vocês Aqui ó, a Elytra tá funcionando Será que eu vou me trazer pra lá? Olha, aí a... Olha, peraí Deixa eu botar aqui em visão de terceira pessoa Peraí Peraí mano, deixa eu botar aqui bem rápido Peraí Peraí É... É... É a terceira pessoa Aí Olha, a Elytra tá aqui hein Não Ah mano, quem tem esse novo? Beto, peraí Peraí Deixa eu subir aqui lá no alto Olha, mano A Elytra Eu tô... Elytra mano, eu tô muito ansioso Peraí Nossa mano, funciona Deixa eu subir mais Mano, o que que é isso mano? Galera, desculpa Eu tô muito ansioso pra jogar essa versão Mas toda vez que... O jogo cracha Dá um bug e sai do jogo Só... Nossa mano, não acredito nisso Tô usando a noia mano, isso Tracho 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 Que bug mano Epa Tira o galera aí Mano, o download vai estar aí na descrição Baixa, joga, joga E até... Então é isso pessoal Valeu, falou e fui Tchau 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 Tchau, tchau.